Azul é a cor do oceano, amarelo é a cor do sol, verde é a cor das florestas, vermelho A cor do oceano, amarelo é a cor do coração, roxo, laranja e violeta, rosa, cinza e branco, preto e marrom Essas são as cores que eu vou te ensinar, pra você poder pintar, e o mundo colorir Azul é a cor doceano, amarelo 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 é